Porque na semana passada nós mostramos aqui no cidade o caso da adolescente de 13 anos que foi morta vítima de disparo de arma de fogo lá no bairro do Clima Bom, na porta de casa. Ela estava conversando com amigos quando o crime aconteceu. Um outro menino da mesma idade ficou ferido. Acontece que a polícia civil já identificou um dos suspeitos e a motivação pode estar ligada à disputa pelo domínio do tráfico de drogas naquela região. Do alto é difícil perceber, mas a criminalidade está cada vez mais presente no Clima Bom. As facções criminosas estão de olho em cada movimento, em cada pedaço de rua, de becos e esquinas que possam se tornar mais um ponto para o tráfico. Está havendo aí uma disputa pelo domínio local, precisamente no Clima Bom. Por conta disso, vem acontecendo algumas mortes nesse bairro. A consequência desta disputa tem sido trágica. A investigação revelou que quatro pessoas foram assassinadas nesses últimos 30 dias por causa dessa disputa pelo tráfico de drogas no Clima Bom. Todas foram mortas pela mesma facção. Este jovem da foto, mais conhecido como Rafinha, é o líder do grupo criminoso. Um homem que já foi preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e por um homicídio em Rio Largo em 2018. Segundo a delegada Tassiane Ribeiro, ele é um dos suspeitos pela morte da adolescente de 13 anos. Uma pessoa muito perigosa, conhecida no meio policial. E a gente sabe que ele está agindo, eles se escondem, já evitando que a gente consiga realizar a prisão deles. Na verdade, desse grupo. Mas o líder seria ele, altamente destemido. Ele já é foragido da justiça, tem mandado em aberto. Também pelo crime de homicídio, tem uma passagem aí pelo sistema prisional. Pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A delegada Tassiane garante que a DHPP está com vídeos que mostram a real participação de cada criminoso em cada homicídio. Mas diz que ainda não sabe qual o envolvimento da adolescente. Se realmente o alvo seria ela ou se ela tem algum envolvimento, né? Eu ouvi alguns informes quando teve o homicídio que ela morava na parte baixa e estava na parte alta e em tese estaria levando o recado de uma facção para outra. Mas a gente não confirmou isso ainda. Eu não confirmei com a delegada ainda, sabe? Essa informação. O fato é que a gente já tem um grupo já que a gente sabe que está agindo, né? E esse Rafinha é o que é mais perigoso. E a gente pede até a ajuda da população, caso tenha alguma informação relevante, para que a gente possa efetuar a prisão dele. E aí E aí